Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro, agora mostrando para vocês o novo Corolla 2018 versão XEI, a versão que mais a Toyota comercializa no Brasil, então vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa versão. Então, como a gente sabe, o Facelift conta com esse novo design aqui, que teve uma atualização aí um pouco mais agressiva, como vocês podem notar nessa linha 2018, que inclui essa parte inferior aqui, bem mais alterada nessa versão 2018. A versão XEI conta com esse tipo de LED diurno aqui, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Aqui o canhão de parábola dupla, com lâmpadas amarelas mesmo e não LED, como acontece na versão XRS e na Altis, como eu mostrei na versão XRS, aquele vídeo detalhes logo no lançamento. Então, clica aí e confira para quem não viu o lançamento do Corolla 2018. Bom, essa é praticamente a principal mudança. A grade aqui foi levemente afilada com apenas dois detalhes em cromado dentro do farol aqui, o que na antiga geração, na versão passada, eram três cromados por dentro dos faróis. Bom, as rodas são de 17 polegadas agora e como vocês podem notar, ele também está um pouco mais alto nessa versão do Corolla. Então, realmente, a gente percebe que o carro ficou um pouco mais alto e também levemente mais firme do que a versão passada. A lateral não mudou, então conta aqui com repetidor de seta no espelho, um detalhe cromado aqui na maçaneta. Com o que lese nessa versão, então a gente aperta aqui para trancar, como vocês ouviram um barulho, e se eu pôr a mão aqui dentro, ele vai destrancar o carro. Não há detalhes cromados, o que acontece apenas na versão Altis. Passando aqui para a parte traseira. Então, a gente tem o detalhe aí do modelo. Realmente ficou mais interessante nessa versão aqui 2018. Então, a lanterna foi levemente alterada, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ela ficou um pouco mais fina, com o detalhe aqui cromado, o nome Corolla 2.0 XEI. Essa é a principal mudança na linha 2018. Aqui a gente tem a abertura do porta-malas. Pode lembrar que ele conta aqui com a câmera de ré também. Aí o compartimento traseiro. Estou deixando a litragem para vocês terem uma noção aí do espaço do porta-malas, que realmente cabe bastante coisa. Então, notem aí. Essas são as principais mudanças da linha 2018 do Corolla. Não tem tantas novidades na parte traseira, como acontece na dianteira do carro. Então, vou aqui mostrar para vocês o espaço interno. Então, aqui a gente tem o revestimento em soft touch. Aqui também, com cinza um pouco mais claro, um detalhe aqui em prata. Vidro elétrico automático nas quatro portas, desde a versão XEI, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Aqui, uma costura branca, com revestimento também em couro. Aqui, os bancos, com 103 pontos, apoio de cabeça para três ocupantes, um apoio de braço. Aqui, vou mostrar para vocês alguns detalhes desse modelo. Então, notem que tem um espaço interno interessante. Aqui, é praticamente plano, o que ajuda muito a levar cinco ocupantes com um certo conforto. Aqui, a gente pode recolher o apoio de braço, deixar para três ocupantes aqui no espaço traseiro. Realmente, é muito legal. A gente tem um porta-objetos aqui e uma tomada 12 volts ali embaixo. Puxando um pouco aí do console, vou chegar agora na cabine e mostrar para vocês. Então, chegando aqui na parte dianteira, aqui também em soft touch, aqui é o puxador. Poderia ter um trabalho a mais, mas não foi isso que a Toyota pensou. Aqui, a gente tem um detalhe também em costura branca. Mais uma vez, vidro elétrico automático nas quatro portas. Travamento das portas, aqui o blocador do vidro elétrico. A altura do banco é de forma manual, o banco elétrico é apenas na versão Altis. Mais uma vez, aqui os bancos revestidos em couro com costura branca também. Bem bonito. Aqui, o tão esperado controle de tração e estabilidade, que é presente desde a versão GLI. Rebatimento automático dos retrovisores. E aqui, o ajuste elétrico também. Console soft touch. Vou sentar aqui na cabine. Vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes. O que mais mudou na linha 2018. Então, a gente pode deixar a chave aqui, por exemplo. E dar a partida. Então, a apresentação aí do Corolla. Esse cluster é novo também. Vou abaixar aqui o rádio. Para vocês poderem ver todas as funções. Então, aqui a gente tem alguns dados aí de consumo médio. 14,9 km por litro, autonomia, velocidade média. O índice eco, que quando a gente coloca no D aqui, essa folhinha vai ficando cada vez mais verde, conforme essa condução econômica. Então, aqui a gente tem a bússola. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a estação de rádio. Aqui algumas mensagens de aviso. E configurações. Então, esse cluster é bem mais animado, comparado ao outro que era um pouco mais feinho. Então, foi atualizado aí para a linha 2018, com painel de instrumentos ali analógico. Os comandos do controle do computador de bordo são feitos por aqui. Os pedal shifts, transmissão é CVT, mas são sete marchas virtuais. Também, acendimento automático dos faróis, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui os comandos de mídia, então, do volume. Aqui a gente atende chamadas, altera de rádio, aqui para o EMFM, por Bluetooth, entrada USB. Realmente, bastante interessante. As mudanças no console incluem essa nova saída de ar, que é redonda agora. Antes era um design até que combinava mais com o carro. Esse redondo não tem muito o que combinar com o carro, mas, enfim. A central multimídia também é nova. É a mesma que a gente tem na RAV4, que a gente tem no Hilux, SW4, também no Prius. Ela conta com Bluetooth, entrada USB. Também tem aqui a TV digital. Mostrando para vocês aí todos os detalhes, chegando de um jeito aqui que eu não tenho tanto reflexo. Infelizmente, ela reflete bastante aí o que passa do lado de fora aqui do carro. Voltando para cá, apertando aqui, a gente volta para o FM, por exemplo. Então, aqui a gente mostra a parte dos comandos. Mais uma vez aqui, os comandos do ar-condicionado digital, que nessa versão também teve uma atualização. Ganhei esse layout aqui um pouco mais bonito também. Notem que é soft touch, toda essa região das portas, assim como acontece aqui em cima. Retrovisor anti-ofuscante. Essa tela também tem o GPS integrado. Com funções de curva a curva, que aparece aqui no painel também. Entrada USB fica posicionada aqui, auxiliar em uma tomada 12 volts. Se a gente tirar o USB, por exemplo, a gente fecha aqui. Aqui a transmissão CVT, com as trocas virtuais aqui. Ou com os pedal shifts, né? E vale lembrar que ele tem função Sport nessa versão, que aumenta um pouco da rotação aí, né? Deixando o carro um pouco mais esperto. Freio de mão normal. Aqui um apoio de braço. Que a gente tem esse pequeno baú aqui e um baú maior. Mais uma vez aí os bancos, né? Ajuste de altura. A porta aí, que tem praticamente a mesma altura. Aqui um porta-óculos. E as luzes aqui, normais. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui o velho e tradicional piloto automático. E eu vou mostrar pra vocês agora um pouco do motor desse modelo, que é o 2.0 aspirado. Então vamos chegar aqui na dianteira. Notem aqui o LED diurno, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então aí o motor 2.0 aspirado, com 154 cavalos, quando abastecido com etanol. Quase 21 quilos de torque. Transmissão CVT. 0 a 100 em 9.6 segundos, né? Se a gente tá falando de um sedã aí sem pretensões esportivas. Até que ele anda super bem. Dando uma distanciada pra mostrar pra vocês aí o LED diurno dessa versão. Então tá aí. Se você tá buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar o que você busca pro seu veículo lá. Então acesse www.arsenalcar.com.br E também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente vale muito a pena. Aproveite também e confira o vídeo detalhes dessa versão. O vídeo detalhes da versão GLI e também da XRS que a gente já fez. Então tem bastante vídeo de Corolla aí pra vocês terem uma noção, diferenças entre um e outro. Escolher aí o seu preferido. Essa aqui é uma versão de R$ 104 mil, né? A primeira versão com 2.0. Tem a versão XRS e também a Alt, né? Topo de linha. Deixe o seu like, é muito importante pro crescimento do canal também. Compartilhe esse vídeo. E aguarde aí novidades. Aqui foi um vídeo de detalhes do Corolla XEI 2018. E até o próximo vídeo do Falando de Cal. Transcrição e Legendas Pedro Negri